Antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra vocês. Se você é uma pessoa que quer otimizar seu computador, mas não tem conhecimento nenhum na área de informática ou não sabe por onde começar, eu apresento pra vocês o meu programa de otimização automática. Sim, é um programinha que você vai pegar, vai adquirir ele, vai executar como administrador e pronto, mano, ele vai otimizar seu computador completamente e automaticamente sem você ter que precisar fazer absolutamente nada. É só pegar, executar como administrador e pronto, o seu computador já vai ser otimizado. Mas é isso, caso eu queira adquirir esse meu programa, é o primeiro link da descrição. Minecraft, GTA V, Fortnite, Warzone, CSGO, são jogos que muitas pessoas querem poder jogar mas não conseguem por causa do seu PC de batata. Mas hoje, meu jovem nerdola, estou aqui trazendo a atualização do Tubox, o menu otimizador bem antigo que eu já trouxe aqui no canal e que pode sim te ajudar a melhorar o desempenho dessa sua bomba. Fazendo assim, você ganha mais FPS, mas lembre-se que não vai fazer você sair de uma GT 710 para uma RTX 4090. Isso vai apenas ajudar a sua calculadora gamer a ter uma performance melhor. Fazendo assim, você poder tentar rodar algum jogo que você goste. Então lembre-se, otimização não faz milagre. E se você quer rodar um Cyberpunk da vida, terá que capirar muito lote pra você conseguir fazer um upgrade nessa sua batata. Mas tá, chega de jogar verdades na sua cara, vamos logo pro vídeo. Mas vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Fechou? Assim que você estiver na sua área de trabalho, abre o seu navegador. Abrindo o seu navegador, você vai entrar nesse link que vai ter na descrição, que você vai entrar no GitHub, onde vai acontecer o Toolbox, que é o Chris Titus Tech Windows Utility. Como eu já falei, eu já trouxe esse menu aqui há uns tempos atrás aqui no meu canal, mas já faz muito tempo. E esse menu aqui, ele atualizou, então por isso que eu estou trazendo pra vocês. Assim que você entrar, você vai pegar, vai arrastar tudo aqui pra baixo, e vai vir e vai copiar esse segundo comando. Copia clicando aqui, você vai pegar, vai abrir o seu PowerShell, clica na tecla do Windows no seu teclado, escreve PowerShell. Assim que você achar o seu PowerShell, executa como administrador, é muito importante você fazer isso. Assim que abrir o PowerShell, vem, dá um Ctrl V e dá um Enter, que assim ele já vai pegar e vai abrir o menu pra gente. Pronto, assim que ele terminar já o processo de carregamento do Toolbox, ele já vai abrir aqui o programa pra gente. Mas tá, assim que você abrir, aqui como vocês podem ver, na aba de Install, tem vários programas que você pode estar instalando aí no seu computador. Então se você é uma pessoa que tem preguiça de ir no site, baixar o programa e instalar, você pode fazer por aqui. Então vem, procura o programa que você quer instalar, se tiver aqui, você vai marcar e vai pegar e vai colocar Install barra Upgrade Selected. Sim, esse menu aqui também faz upgrade dos aplicativos que você já tem. Então se você quiser fazer upgrade ou instalar, marca o que você quer, vem, clica em Install. Mas tá, pô, nessa parte aqui que não é muito interessante pra gente, aqui na parte de Tweaks, sim, é importante pra gente. Aqui em cima vai ter as recomendações, tanto pra desktop, tanto pra laptop, o mínimo de configurações possíveis. Mas tá, você vai escolher qual é o tipo do seu computador, se é um computador de mesa ou é um notebook, no meu caso é um computador de mesa, ou seja, o desktop. Vou estar marcando isso aqui, mas como vocês podem ver, ao você clicar tanto desktop quanto laptop, tem algumas opções que vão estar desmarcadas. Então, as opções que eu recomendo você marcar, junto com essas daqui que ele já marcou pra você, é em Criar um ponto de Astoração. Isso aqui é muito importante, você marca aqui pra criar. Marca também a caixinha Finalizar a tarefa com apenas um clique. Também marque pra deletar arquivos temporários, executar a limpeza de disco e desabilitar o Teredo. A única coisa que vai ter de diferente é que se você tiver desktop, você desabilita a hibernação, mas se você tiver notebook, você pega e desmarca essa caixinha aqui, beleza? Pra você não estar desabilitando a hibernação. Feito isso, mano, simples, hein? Clique em Run Tweaks e pronto, aqui ele já vai começar a carregar os tweaks e vai estar mostrando pra vocês as modificações que ele vai estar fazendo. E eu só não vou estar fazendo aqui no meu, porque o meu já tá do jeito que eu quero, eu não quero estar executando mais nada. Mas aí pode executar sem medo, porque como eu já disse, eu já trouxe aqui no meu canal, e isso aqui não tem problema nenhum com vírus. Se o teu antivírus apitar, isso é normal, porque como é um programa que não tem licença oficial da Microsoft, obviamente vai apitar como vírus. Então desativa o seu antivírus e vem e executa isso aqui. Mas tá terminando de executar os tweaks essenciais, aqui embaixo tem alguns tweaks avançados. Mas isso daqui não é muito recomendado, mas se você é uma pessoa que quer o Windows mais cru possível, quer ter o máximo de performance, o que eu recomendo você estar fazendo? Eu recomendo você estar removendo o Microsoft Edge, removendo a Microsoft Store, desabilitando as notificações. E também se você tiver o Windows 11, você vem e marca essa caixinha aqui. Porque no Windows 11, quando você clicar no botão direito, ele vai ter um menuzinho totalmente diferenciado. Mas se você quiser voltar pra esse menu aqui, antigo, basicamente do Windows 10, você pode vir aqui e marcar essa caixinha que ele vai estar voltando pra esse menuzinho aqui. Mas tá, marcou aqui também o que você quer, vem e clica em Run to X, que ele vai estar pegando e vai estar executando de novo aí pra você. Agora aqui embaixo, eles também colocaram o OEO Shut Up, que também é um programinha que eu já trouxe aqui no canal. Ao você que tá clicando aqui, ele vai estar baixando o OEO Shut Up 10. Pronto, como vocês podem ver, ele aqui falou que tava iniciando. E aqui, iniciou o OEO Shut Up 10. Aqui, como eu já mostrei no vídeo meu, você pode estar vindo aqui e habilitando somente as configurações que tiver em Yes, que são as recomendadas. Mas se você quiser a minha recomendação, aí na descrição vai ter um linkzinho da config que eu fiz personalizada pra vocês. Então pega, baixa o arquivinho que vai estar na descrição, vem em File, Import Settings, vai onde você salvou a minha configuração, pega, clica na minha configuração e clica em Abrir. E pronto, assim que você abrir, ele já vai pegar e vai estar habilitando automaticamente as opções que eu deixei aí marcadas pra vocês só pegarem e importar. Então terminando isso aqui, pode estar fechando também. Aqui ele vai perguntar se você quer reiniciar seu computador, mas se você não reinicia agora. Aqui em Preferência de Customizações, se vocês quiserem, pode estar deixando igual o meu, que eu recomendo deixar sim e já tá bom. E aqui em Planos de Performance, ele vai estar importando o plano de energia Ultimate Performance. Vem aqui, Activate Ultimate Performance Explorer Plan. Vai no seu menu Iniciar, escreve Painel de Controle. Vem em Sistema de Segurança, Opções de Energia, Mostrar Planos Adicionais. E aqui em Mostrar Planos Adicionais, vai estar aqui o Desempenho Máximo, que é Ultra Performance. O nome vai variar de acordo se o seu Windows está em inglês ou não. Então vem selecionando esse plano de energia, pode estar fechando. Aqui se você quiser, você pode também estar removendo esse plano de energia. Agora vindo aqui na parte de Config, aqui tem algumas coisas que você também pode estar mexendo. Esse Features aqui é só se você precisa de alguma coisa, como o Net Framework, Hyper-V, etc. Só que isso aqui não é importante pro nosso vídeo. E aqui em Updates, tem mais a ver com a parte do Windows Update. Então se você quiser uma segurança recomendada, você vem e clica aqui. Se você quiser deixar a configuração Default, que é a Default que já vem no Windows, você marca essa daqui. E se você quiser desabilitar todas as atualizações, você clica aqui. E como eu já falei nos meus vídeos, desabilitar o Windows Update pode te trazer mais performance. E também como o teu Windows não vai atualizar, não vai reverter as coisas que você fez. Mas você vai perder a atualização de segurança e também não vai conseguir utilizar a Microsoft Store. Então isso aqui é muito pessoal. Se você quiser mais desempenho, você pega e desmarca tudo. Mas lembrando, não vai ter atualização de segurança e não vai estar utilizando a Microsoft Store. E aqui nessa parte de MicroWin, você pode estar basicamente debotando uma ISO. Sim, você vai pegar, vai estar baixando uma ISO, vai estar jogando ela pra cá. E aqui ele vai estar removendo o serviço de telemetria dessa ISO, vai estar removendo o Edge, o Windows Defender, vai estar debotando essa ISO, entre outras coisas. Isso aqui é bem interessante, mas pelo que eu vi só funciona com a ISO do Windows 11. Eu não testei com a ISO no Windows 10, mas se você quiser vir aqui e testar, pode vir e testar sem medo. E se por algum acaso funcionar, vai nos comentários e escreve pra mim que funcionou. Mas bom, terminando de configurar todas essas abas aqui, você pode estar fechando. Fecha essa janela do PowerShell também. E agora você vai pegar e vai reiniciar o seu computador. Depois de reiniciar a sua PC, fechou, mano. É só você pegar, ser feliz e iniciar algum jogo e ver se melhorou o seu desempenho. Mas bom, rapazada, basicamente esse aqui é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal, que isso ajuda demais. Vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau. Tchau.